Olá, o Estação Cultura está no ar e amanhã é Dia Internacional da Mulher e nós vamos falar sobre o tema com a produtora cultural Angelita Bento Alves e também com a cantora Loma Pereira e convidadas. Elas vão detalhar a programação do 5º Sesc Mulher que acontece durante todo o mês de março com o show Mulher de Lua. É daqui a pouco. E começamos com uma exposição que vai ser aberta hoje e denuncia a violência praticada contra as mulheres. A mostra Livrai-nos do Mal da artista plástica Graça Creide é composta por 50 pinturas e fica até o dia 8 de abril no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. Eu entendo a arte como uma espécie de antena. A arte tem que captar a cultura do tempo que ela está sendo feita e ser uma espécie de tradutora daquilo que está se passando. Então eu como artista, eu abraço essa causa de uma certa forma sendo uma tradutora daquilo que está acontecendo. A exposição Livrai-nos do Mal quer provocar a sensibilização e o debate. Partindo de fotos reais, Graça Creide alinha seu traço artístico como abordagem para denunciar e combater o feminicídio, a violência doméstica e o estupro. Foi a partir do dia que eu descobri que as mulheres mortas eram mortas por seus maridos e ex-maridos que eu fiquei estarrecida há muito tempo com essa ideia. Eu comecei a pesquisar como é que eu ia traduzir isso em pintura. Eu senti uma necessidade enorme de traduzir as páginas policiais para dentro de um mundo onde pudesse ser discutido intelectualmente essa questão, sociologicamente, filosoficamente. Aí, depois de muito pesquisar, eu joguei no Google da forma mais bruta possível a palavra, as palavras assassinada pelo marido. E vieram centenas de cenas terríveis de crime. E eu entendi então que ali estaria a minha verdade para ser traduzida em arte, mas não com aquela brutalidade do sangue, né? Aí eu tirei a cor e fiz um close nos rostinhos delas, todas meninas de até 30 anos, no máximo. E eu tentei traduzir então no meu trabalho essa vulnerabilidade que a mulher fica, né? Que ela foi atacada violentamente de uma maneira bruta, estúpida, desrespeitosa. E podendo passar então essa questão que necessita ser debatida nas páginas não policiais. Muitos fatores já nos apontam para um retrocesso. Algumas religiões, né? Tanto ocidentais quanto orientais, elas dão para trás e buscam tentar de novo o resgate daquele espaço de hegemonia, de hegemonia do poder masculino, que vai sendo perdido à medida que a mulher ganha autonomia, conquista sua individualidade, seu espaço, sua forma de subsistência, né? E infelizmente eu vejo, todos os dias, como há um movimento contrário a essa busca. Precisa mais do que nunca alertar as nossas meninas, as nossas mulheres, os nossos meninos, para que, para a verdade de que somos iguais. A artista interpreta situações com impacto visual e também com trechos de artigos da Lei Maria da Penha. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de ocorrências de crimes contra a mulher. Eu fico muito feliz de ver que as gerações mais jovens estão fazendo esse resgate de um feminismo. Eu adoro quando elas dizem mexer com uma, mexer com todas. É uma coisa que me arrepia, que me deixa feliz. Porque nós precisamos ter essa sensação, essa compreensão de que nós somos todas irmãs. Somos todas mulheres. Nós precisamos ficar fortes e unidas para mudar isso aí. Menina, faz pouco tempo, na nossa Constituição de 88, estava escrito lá que o homem é a cabeça do casal. Faz pouco tempo que os padres obrigavam as noivas a dizer, eu prometo te obedecer até o fim dos meus dias. Faz pouco tempo que mulher não votava. É um monte de não conquista ou de conquistas que estão muito jovens ainda. Então, precisa ficar esperto. E nós prosseguimos falando sobre as discussões que envolvem o Dia Internacional da Mulher. Eu converso agora com a produtora cultural Angelita Bento Alves, do Sesc RS, e também com a cantora Loma Pereira, que está aqui, acompanhada de Kutia Ramil, Andressa Ferreira, Lisa Dias e Chay Nascimento. Pois o Sesc montou uma programação especial que vai ocorrer até o final deste mês. É o quinto Sesc Mulher. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Olha só, Loma, nós vimos há pouco as pinturas da Krasa Kraid, sobre a violência contra a mulher, né? E no trabalho de vocês, vocês vêm refletindo sobre esse tema, sobre as várias lutas, né? E como é que a arte e a música podem contribuir nesse processo? É uma forma de se expressar, né? De expressão, de livre expressão, de empoderamento. É um espaço na arte que se tem para colocar essas questões em relação à mulher. Eu acho que nós estamos avançando, muito embora jovens, como disse a nossa artista plástica, nessas lutas, nessas questões, mas nós estamos avançando porque tomamos uma atitude, né? De fazer a nossa arte. Quando eu comecei, Newton, era muito estranho, isso lá na década de 70, né? Imagina uma mulher nos palcos da vida viajando pelo estado do Rio Grande do Sul. Como assim? Mas eu não via nada disso. Eu achava mais importante a questão de expressar a minha arte, de me colocar, né? Enquanto mulher, nesse cenário no todo. Ruth, aí são muitos espaços de luta, né? Com certeza. Eu acho que a gente estar nesse lugar ainda é um conquistar esse espaço todo dia, né? Que eu acho que não só na música, eu acho que em várias, em muitas áreas, as mulheres hoje estão ocupando esse espaço que é também nosso. Qualquer espaço é também nosso, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente já está ocupando esse lugar de certa forma, né? Que é uma luta, ele ainda é estranho, sabe? Eu sinto que para muita gente ainda é estranho e ainda tem uma reação de, ai, como elas são bonitas. Mas ninguém veio aqui para mostrar beleza de nada. A gente está aqui tocando, tu não ouviu um cara comentar, ah, como eles são bonitos. Às vezes, sim, né? Vai ter uma banda que está lá mais preocupada com... Mas com as mulheres isso é muito recorrente, né? E, às vezes, a gente não está ali para isso, a gente está ali para outras coisas. Às vezes, a interação com a gente parte para um... Começa uma conversa sobre a música, mas a intenção da conversa é outra coisa, né? E, às vezes... Ou vamos carregar os instrumentos aqui. Eu já estou carregando esse. Um cara vem pegar o instrumento da minha mão que eu já estou carregando, sendo que tem vários outros para serem carregados. Ele pode fazer a gentileza de me ajudar a carregar carregando os outros, não tirando o que está na minha mão. Porque a gente também tem condições de carregar. Então, acho que são várias questões, assim. O ocupar esse lugar é super importante. E acho que a gente ocupa de outra forma. É por isso que é importante a gente também poder estar aqui, né? Quando a gente canta, a gente canta de outra forma. Quando a gente toca, a gente toca de outra forma. Sem essencializar o que é ser o homem e a mulher, mas com outras vivências, outras caminhadas, outras relações. O lugar de mulher é onde ela quiser, né, Gucha? Com certeza. Bom, e o evento Sesc Mulher, que está na sua quinta edição, ele traz essa discussão para uma programação que vai durante todo o mês de março, né, Gerita? Isso. Boa tarde, Niltinho, meninas. É um grande prazer divulgar o Sesc Mulher em seu quinto ano, nessa grande maratona, de 8 a 31 de março. E falando bem como a Gucha disse, o papel da mulher na arte, a arte e o seu papel enquanto descobrimento, denúncia, muitas vezes, de muita violência que ocorre ainda hoje. Então, me perguntam muitas vezes, mas por que comemorar, fazer uma programação específica para a mulher? Porque ainda é importante levantar essa bandeira. E mais do que nunca, as mulheres, as artistas, elas têm que levantar, sim, a sua bandeira enquanto artista, enquanto agente e produtora da sua arte. Não como objeto de arte, como tão bem tu falasse a questão do belo. Ai, como vocês são bonitas! Nós não somos o objeto, nós somos as produtoras e agentes de cultura e de arte da nossa cidade. O evento começa amanhã. Começa amanhã com uma intervenção maravilhosa da Negra Jaque, a partir das 12 horas, no Hall do Sesc, fazendo este diálogo entre as gerações de artistas mulheres, com a entrada franca, às 12 horas. A Negra Jaque vai trabalhar com essa intervenção de hip-hop, teremos uma B-Girl, teremos também uma DJ, nesse momento de interação, e entrada franca no Hall do Teatro, abrindo essa programação. E logo à noite teremos a abertura da exposição, Algumas Mulheres do Mundo, que retratam os quadrinhos e cartuns da Fabiane Langona, que a partir de um livro, que foi publicado há dois anos atrás, fizemos esse recorte, também desmistificando estereótipos massivos de estéticas contra as mulheres. A gente tem uma programação muito intensa, a gente não vai conseguir falar de tudo durante todo o programa de hoje, mas agora eu queria pedir para vocês, então, uma música, né, mostrando um pouco do trabalho do grupo e do show que vai acontecer no próximo sábado. Qual vai ser a música, então? A Feira de Mangalho. No enquanto o pessoal se prepara. Mulher também vai à feira, né, Newton? Exatamente, né? Vamos lá, então. Precisa. Precisa. A Feira de Mangalho. Se inscreva no canal 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 E se enquadrou muito bem Graças à negritude Com a qual fomos contempladas E a Chai vem de um ponto de cultura De lençóis na Bahia Nós fomos agraciados pelo ponto de cultura Com a presença dela Para ela mostrar para a gente também Um pouco do talento Das histórias lá na Bahia Olha só que legal É muito bacana receber toda essa diversidade Aqui no programa A gente vai para um breve intervalo E no próximo bloco A gente continua então falando Desse projeto Da programação do Sesc Mulher O Estação Cultura está de volta com Loma E suas convidadas E a programação do 5º Sesc Mulher Que começa amanhã É com vocês Dá licença Dá licença Dá licença Aos donos da casa Peço licença para jogar Aos donos da festa Peço licença para jogar Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença O dia 13 de maio É um dia muito bem bonito O dia 13 de maio É um dia muito bonito Todo povo se reúne Meu Deus do céu Pra salvação benedicto Todo povo se reúne Meu Deus do céu Pra salvação benedicto Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Adeus, adeus, eu vou embora Adeus, adeus, eu vou embora Fica com Deus, nossa senhora Adeus, eu vou embora Fica com Deus, nossa senhora Adeus, adeus, eu vou embora Machado! Epa! Capitão chefe dessa congada Hoje tem festança, tem festança E a moçada toda animada Pra cair na dança, cair na dança Capitão chefe dessa congada Hoje tem festança, tem festança E a moçada toda animada Pra cair na dança, cair na dança Quando ouvir o tambor Tira um pé do chão Os dois se der, os dois se der, os dois se der Eu vou da praia mané, aqui levanto o pé Os dois se der, os dois se der, os dois se der Eeeh, Maçambique, eeeh, Maçambique, eeeh, Maçambique Para a punta! Opa! Então nós estamos aqui com a Loma Pereira e também com a Guti Arramil, Andressa Ferreira, Lisa Dias e Chay Nascimento, e a Angelita falando então da programação do 5º Sesc Mulher E vai ter no sábado o show então, que é Mulher de Lua, né? E muitos ritmos, Lisa, é isso? Verdade, vários ritmos, né? A gente vai viajando pelo nosso país Eu sempre falo que a cultura popular do nosso país é riquíssima Nós temos grandes compositores, grandes compositoras também, mulheres maravilhosas E a gente vai conhecendo, né? Um pouquinho dos ritmos desse país que é tão grandioso, né? Eu tô lá no Rio e levo também um pouco da nossa cultura, que sou gaúcha, né? Às vezes pergunto, você é baiana, você é mineira? Menos gaúcha, né? Aí eu digo, sou gaúcha sim E tenho essa musicalidade maravilhosa Que aqui no Sul temos fantásticos músicos Loma e outras cantoras maravilhosas Então a gente vai viajando e vai conhecendo os ritmos brasileiros Que, sem dúvida, tem muito a contribuir com a nossa educação Shai, como é que tem sido pra ti participar, então, desse projeto? Tem sido maravilhoso, assim Eu nunca viajei, assim, pra tocar muito longe, assim Demorou bastante E... Da minha cidade pra... Pra Salvador Que é pra onde eu fui pra poder pegar... Vim pra cá É... Foi um pouco cansativo Mas quando eu recebi o convite da Loma Eu fiquei muito feliz, assim Eu já toco com alguns grupos na minha cidade E... É... Ao longo dos anos, assim, eu tenho aprendido muito, assim É... Na minha participação, assim Como uma das poucas mulheres que mais toca, assim, na cidade Assim, que costuma tocar Andressa, o trabalho de vocês dialoga, né? De todas vocês Muito, né? O trabalho de vocês dialoga muito, né? Muito Eu fiquei... Ontem eu fiquei muito feliz, assim De... Me sentir em casa no ensaio Foi o primeiro ensaio que a gente fez Tô... Denunciando a gente, né? Porque já era pra gente estar ensaiando mais sempre Mas como a gente tava viajando e cada uma é de um canto Só foi possível... Elas passaram três meses fora, gente Coisa boa, né? Mas é isso, eu me senti como se eu já conhecesse cada uma, na verdade Rolou uma afinidade E eu sinto que esse encontro era pra acontecer de qualquer jeito Angelita, na programação do Quinto Sesc Mulher também tem palhaçaria, é isso? Exatamente Sesc Mulher tem reflexão, tem celebração e também tem palhaça Muito se fala do palhaço, né? Mas nós trazemos em parceria com a mostra Tua Graça Palhaça Em parceria com a Lia Mota, nós vamos trazer alguns espetáculos Na verdade, é uma grande reunião de palhaças do país todo Inclusive, nesses cinco anos traremos o pessoal do México, as Anastácias Com grande parceria e desenvoltura das meninas Além da fruição da apresentação do teatro, nós contaremos com oficinas de descentralização De palhaçaria na Faze e no Madre Pelletier Para essas mulheres fazendo esse trabalho de acesso e sensibilização A esses grupos de mulheres que muitas vezes são apagadas da nossa sociedade Angelita, a programação pode ser encontrada aonde? Sesc-rs.com.br No Facebook também Legal Lembrando, então, que o show Mulher de Lua Acontece sábado, 8 da noite Teatro do Sesc Centro, Avenida Alberto Bins, 365 Tem o e-mail aqui para inscrições para as oficinas da programação Que é culturacentro.sesc-rs.com.br E o quinto Sesc Mulher começa amanhã, vai até o dia 31 de março Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura Gute, qual é a última música agora para encerrar? É lembrando que a gente espera vocês, né? Vocês venham conhecer um pouco da cultura regional brasileira Que a gente vai estar lá para apresentar Com certeza Legal, o Estação Cultura de hoje fica por aqui A gente volta na próxima edição e a gente fica com mais um pouco Então, do repertório do show Mulher de Lua Que acontece sábado no Sesc Centro, aqui em Porto Alegre Vamos lá pessoal, que bacana E muito obrigado pela participação de todas vocês aqui na Estação Cultura E o nosso programa Véu Ar sempre ao vivo Ao meio de 30 com a nossa reprise às 9h30 da noite É com vocês Então vamos fazer uma composição nossa Que chama Tartaruga Trilha sonora de um documentário que fala sobre mulheres em Fernando de Noronha Quem quiser buscar chama Ninguém Nasce no Paraíso Fala de mulheres gestantes em Fernando de Noronha Que são retiradas da ilha para ter seus filhos no continente Uma situação bem delicada E que fala da condição da mulher, né? Quem quiser buscar lá, recomendamos Tartaruga quando tá pra desovar Tartaruga quando tá pra desovar Tartaruga quando tá pra desovar Ela volta pra casa Ela volta pra casa Se aconchega no ninho Pra com amor e carinho O seu mar por voar Ela volta pra casa Se aconchega no ninho Pra com amor e carinho O seu mar por voar Ora, dona Ora, dona Preste atenção Ela volta pra desovar